Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Heron e hoje a gente está aqui com mais um vídeo da nossa série do Minecraft Pixelmon. Galera, hoje estamos aqui no episódio 4, se não me engano, da nossa série e estamos com companhia dessa vez. Estamos aqui com o Toy Dri e o Pegasus, só que o Dri não está no server. O Dri está brincando ali com o nosso negócio. E galera, vocês já viram aqui na minha mão que já temos um negócio diferente e bem avançado. A gente tem uma esfera das almas congeladas. Sabe o que eles viram também? Sabe o que viram também? Só caiu pra ele. Mas Dri, é você que fala esse negócio, não é você? Não, é o Forever. Mano, igualzinho o Dri, velho. É, também. Nossa, igualzinho o Dri falando, velho. Oh my God! Pelo amor de Deus, hein. Galera, continuando, essas esferas congeladas, essa esfera, não tem nada? Temos que pegar as esferas. Ela serve para capturar nada mais, nada menos que o Articuno. E eu, por incrível que pareça, eu localizei o templo do Articuno. E estou com um waypoint aqui pra vocês. Estou aqui, olha o waypoint. Ah, que legal! Cadê? Aqui, olha. Articuno. Ai, gente, eu queria que vocês fossem comigo, porque temos que enfrentar um ginásio novo. Novo? Eu localizei um ginásio que até o Toy pode conseguir ir. É mesmo? O nome do ginásio... O nome do ginásio... O nome do ginásio... Não precisa ser tão ruim assim? Não, não é tão ruim. É porque os levels dos treinadores é igual ao seu. Ó, tá vendo, Matheus? Falta pouco. Eu tenho uma pedra dessa também, só que eu preciso fazer. Como você já fez... Eu ia fazer do Articuno, mas já que você já fez, eu vou fazer do... Do... Do Motors. Do Motors. Eu tenho dos atos aqui também, ó. Aqui, né, meu amor? Os atos. Os atos, os atos. Cara, dá. Gente, estou com 10 esferas aqui, vocês querem. Aqui, não tem rumo aqui. Estou com 10 esferas. Espera? Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui é shiny? Alpex estrago a piada. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O quê? Casado? Casado? Meu Deus, continua esse Pokémon Shiny. Deixa eu ver se é shiny. Aí, galera, daqui a pouco estou entrando no seco. Carma aí. Fechou. Ah, não é shiny, não. Tá, galera, vocês viram aqui que eu já abri minha mochila e vocês viram que eu tenho uma Pokébola um pouco quanto diferente e muito rara, que é a Master Ball. Eu vou colocar o print na tela aí pra vocês verem que eu consegui matando, acho que uma Lacazan, bossa, eu não lembro. Alguma coisa bossa. Exatamente. Não, deixa o cara gravar o vídeo. Deixa eu falar, Toy. Não, é porque eu não... O Harry falou... Depois fala que não atrapalhou o vídeo. Não, o Harry falou o vídeo inteiro meu, agora eu vou atrapalhar o vídeo inteiro. Pelo amor de... Toy, eu fiquei muito tardinho no seu. Mentira. Mas depois, quando jantava os senhos dele, não parava mais. Um falava, outro falava, outro falava, outro falava, outro falava. Mentira. Estou sentindo uma treta. Tá, meu Deus, é. Nada mais disso. Galera, olha o que a gente capturou, velho. Eu vou colocar o print ou a gravação, eu não lembro o que eu fiz agora. Mas a prova do que eu capturei ele está aparecendo na tela. Eu tenho um Suicune. Eu tenho um Suicune. Leva 72, que eu já upei. Já joguei com ele um pouquinho, né? Já troquei os golpes dele, né? E tudo mais. Já tem ele. Ele é dócil. Ele é dócil. É, eu regacei o Matheus com o Suicune. Só com ele, só regacei ele. Nossa! Eu falo o que interessa. Galera, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou para o ginástico... O ginástico, ó. Eu vou para o ginásio místico. Vai para as Olimpíadas. Vai para lá. É, só dá tempo em mim, porque eu já tenho o Waypoint. Vamos lá. Ele está a 9 mil blocos da nossa casa. 9 mil. Pró, dei TP aqui e já cheguei. Pode dar TP em mim. As esferas do dragão. Vem, cadê Toy? Cadê você dele também? Aqui, Matheus. Olha o tamanho do estádio, filhão. Cadê o estádio? Não, velho. Calma aí. Deixa eu roubar as coisas aqui. Nossa! Eu já vi um estádio desse. Aqui, ó. Vou ter comida aqui. Comida é bom. Olha o tamanho do estádio, filho. E ele é... Ele é místico, se não me engano. Alguma coisa assim. Mentais. Ih, ele tem aqueles negócios desse, filho. É, tem as... Aqui, ó. Eu já sei o caminho, mais ou menos. Aqui, ó. Aqui, tá aí. Pronto. Cheguei aqui no primeiro. É, já vamos bater o... Beleza? Ele tem o level do seu Pokémon mais forte, entendeu? Por isso que dá para todo mundo batalhar aqui nele. Vamos lá. Qual é o level dele? É, ele... Ele vai se igualar ao level do seu Pokémon mais forte. O meu level Pokémon... Peraí, vocês já estão aí dentro, já? Já, eu já estou aqui dentro. O meu Pokémon mais forte é level 72. Então, todos os Pokémon vai ficar level 72. Eu estou do lado do fora. O meu é level 100. Boa, vai lá, Toy. Minha vez. Eu estou aqui, eu estou aqui fora. Level... Level o quê? Vamos lá. E two? Ah, level 60. Como é que vocês passam por aí? É barril... É barril invisível. Cadê? Como é que eu tiro aqui? Aí, aqui. Um labirinto, essa parada? É labirinto isso aqui. Como que passa isso aqui? Ok. Aqui, Dri, eu vim para cá, ó. Como é que eu deixei... Vixe. Aqui, ó. Aqui. Caralho, me deu hit aqui, pô. Vem cá, aqui, ó. Aí, ó. Aí, você chega no primeiro. Eu vou no segundo aqui, já. Caralho. Cara, eu não sei se meus Pokémon tanca, não, hein? Não, ele vai estar no mesmo level que o do seu Pokémon. Nossa, como é que eu cheguei aqui? Olha lá. O tamanho do ginásio. Aqui, achei. Cheguei. Ah, ele é o ginásio de um Pokémon específico. Então, o líder dele vai ter... Que Pokémon que é esse? Ah, é a evolução do Pokémon. É, eu sei qual que é. É o ginásio do tipo psíquico. Galera, já estou no andar de cima, tá? Alô! Cheirinho, já foi de beijo. Um Vick Tini. Um Vick Tini. Pra não ligar aqui. Um Vick Tini. Um Vick Tini. Um Vick Tini. Não tem como fugir. Onde, 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 onde? Na savana. Na savana. Ah, o Vick Tini, né? Descubidu. Vamos lá. Vick Tini. Achei. Tá mal, hein, Tain. Não vai pegar o tamanho do bicho. O Max Guard já toma. Galera, vocês vão ficar bravos se eu matei, se eu tiver matado ele. Você matou ele já? Tá, vou tomar o golpe. Então, é que eu joguei um ataque que ele foi de bar... Zueira. É ele que é ruim, velho. Esse bichinho aqui é lendário? Isso aqui é? É. Esse bichinho aqui é lendário? Esse bagulho pequeno? Cara, que treta, velho. Sinanico aqui, velho. Nossa, também. Vai, 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 deu forte. Eu nunca ouviu esse Podemon lendário, né, mesmo? Flame Tower, Flame Tower, Flame Tower. Boa, Flame Tower. Beleza. Vamos de... Eu vou colocar o combo só para... Deixa eu ficar a captura lendária com o Poké Bola normal. Vamos combate. Eu vi já esse fenômeno acontecer. Meu Pikachu já tá leve a 36 e não evoluiu ainda. Ok, pronto. Meu Pichu já tá leve... O bichinho, é melhor você entrar no Poké Bola, porque olha o tamanho desse pássaro comparado com você. Vai pra sua casa, né? Cadê o bicho? Toma! Tá no Game Shards. Vamos. É Master Shast. O bicho tem vizinho pra mim. Ah, voltou. Toma, Spell. Agora eu te regaço, filho. Toma, eu te regaço agora. O Espion é muito chato. Toma, eu matei os dois Espion. Tem dois? Tem dois, filho. Toma! Tá bom, ótimo, Suicune. Você fez um trabalho lindo. A pista te manda de bala? Vamos, Tenga. Ah, o que é um Terrainha Stender? Pois eu quero tentar pegar ele. Deixa eu ver. O que é um Terrainha Stender? Boa, desapareceu. Vamos, Dragapute. Mata os sadiques do inferno. Boa, Dragapute! Só falta um. O que é um Terrainha Stender? Se escondeu, se escondeu. Se eu pegar ele, eu ganho daquele negócio. Se escondeu. Mata... Ganhei! Olhei! O que é isso? Nossa, é um ginásio mesmo. É um ginásio de gelo, Dri. Cara... Ah, tem uma vila ali, cara. Nossa, ginásio de gelo, velho. Deixa eu salvar o hipote aqui. O cara vai logo depois vir cá e falar. Achei um guarda-espeito. Nossa, pertinho, a gente estava. Achei um pó ágil. O que é um guarda-espeque? É um troço verde. Calma aí, Taddy. Calma aí que eu já vou te ensinar. De gelo. Bom, eu acho que vou finalizar o episódio por aqui. O vaca quer lutar comigo? Vou dar, né? Não tem uma raid ali. Galera! Calma aí, deixa eu ver se... Calma aí, isso aqui é uma estátua ou é um bichão? É uma estátua, não é possível. Bomba! Ah, é uma estátua. É uma estátua, droga. Achei uma pedra do rei. E aí, o que é que tu faz? É para colocar no baúzinho do Pokémon ainda. Capturou o Victim! Capturou? Cara! Vende! Eu já estava aqui. Eu não vou conseguir mais. Aí do nada, ele entrou na Pokébola. Qual Pokébola que ele entrou? Na Ultrabola. Na Ultrabola? Bom, aquele que ele entrou na Pokébola é diferente. Galera, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Mata os Capturão Alendário. Matamos o ginásio maior treta. E no próximo episódio, vamos matar o ginásio de gelo. Nossa, mano. Ô, Toy, para de me interromper, velho. Caraca. Nossa, que raiva. On Revely Bots. Eu já tenho vários desses. Escreve, então. Nossa, pelo amor de Deus. Galera, eu quero que você se inscreva no canal do Dri, do Toy e do Pegasus e da CraftX. Beleza? Eu vou deixar todo mundo aqui na descrição para você ir lá e se inscrever. Nossa, o Toy é chato, hein, velho. Pelo amor de Deus. Não, mas é que o Toy é isso aqui, pô. Tá é gado demais. Ah, pelo amor de Deus. Galera, é isso. Deu o copyright aqui, velho.